Quero passar a palavra para o Cristiano Marona, secretário executivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Muito obrigado, boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui novamente, eu que estava aqui também no ano passado, convidado que fui pelo meu bom amigo Luiz Fernando Toffoli, e é um grande prazer estar aqui novamente e novamente constatar a casa cheia, o interesse que permanece muito grande em relação a esse tema. Quero cumprimentar também o Leipzig pela elaboração e produção do evento. A temática da maconha especial, de fato, merece uma atenção especial e a escolha do tema foi muito feliz. A maconha, ela pode ser a porta de entrada para o desenho de um modelo de mercado regulado, de acesso legal. Nós estamos assistindo novas experiências que certamente nos trarão balizas, parâmetros, critérios para pensar modelos de design regulatório, não apenas em relação à maconha, mas em relação a outras substâncias. Eu, que defendo um mercado regulado para toda e qualquer substância, não tenho dúvida de que é da experiência com a maconha que nós vamos evoluir para criar, então, modelos regulatórios para cada substância. Como o Luiz Guilherme mencionou, em abril do ano que vem, nós vamos ter um gás para tratar do, na linguagem diplomática, problema global das drogas. A um gás 2016, United Nations General Assembly Special Session, é a primeira oportunidade concreta desde 1961, para discutir e, eventualmente, redirecionar o rumo da política global de drogas. Primeira oportunidade desde 1961. E a ideia é, justamente, afastar o modelo de política de drogas do sistema de justiça criminal e aproximar esse modelo de uma abordagem que privilegie a saúde, os direitos humanos e as estratégias de redução de danos, entre outros temas transversais que incidem na questão das drogas, como a questão do racismo, a questão de gênero, a questão da juventude, das comunidades vulneráveis e etc. Pensando na realidade brasileira, depois de um processo de quase um ano e meio de gestação, dia 28 de maio passado, nós, a Julita Lengruber, que, inclusive, na ocasião, lançou a campanha da proibição nasce o tráfico em São Paulo, campanha que foi covardemente censurada pela empresa metropolitana de transportes urbanos, ligada ao governo do Estado de São Paulo, mostrando que o debate a respeito de política de drogas ainda tem que superar muitos obstáculos, preconceito, tabus, morais, etc. E, aliada à censura absolutamente ilegal de que foi vítima a campanha da proibição, nasce o tráfico. Nós tivemos também outros episódios mostrando a dificuldade e a, talvez, incapacidade de realizar um debate maduro a esse respeito que nós temos no Brasil. A violência policial militar, a marcha da maconha em Maceió, em Guarulhos também, e a prisão de um rapaz porque usava uma bermuda com estampa de maconha. Então, esses episódios todos mostrando a dificuldade desse debate, mas eu dizer que nós fundamos a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, no 28 de maio de 2015, na Faculdade da USP. A Julita estava lá, o Luiz Guilherme estava lá, o Toffoli, o Henrique Carneiro, o Maurício, o Emílio, enfim, mais de 30 organizações reunidas para tentar impulsionar a reforma na política de drogas. Quase de 30 organizações concordes no diagnóstico de que o modelo de guerra às drogas fracassou e concordes no sentido de que é necessário buscar alternativas, construir novos caminhos, analisar opções, alternativas, novas abordagens. A pesquisa que a Fundação Perseu Abramo lançou recentemente, inclusive junto com uma série de artigos analíticos a respeito da política de drogas, a Julita, salvo engano, escreveu, enfim, o Toffoli também, o Maurício também, não? Livro da Fundação Perseu Abramo? Não. Bom, nessa pesquisa, fica claro que a percepção dos brasileiros a respeito do tema drogas, a percepção muito distorcida, muito equivocada. Em linhas gerais, o brasileiro acredita que maconha e cocaína são drogas muito perigosas e álcool e tabaco, o risco é negligenciado. E essa pesquisa mostra também que a principal fonte de informação do brasileiro a respeito da questão das drogas é a televisão. E a gente sabe que a televisão tem um viés pró-guerra às drogas, um viés acrítico, um viés que, como regra, difunde medo, demoniza e propaga o preconceito, o estigma e etc. Pensando nisso, nós identificamos duas necessidades. A primeira, a de que esse debate precisa ser qualificado. E a segunda, que decorre também dessa primeira iniciativa, é a de que é necessário fornecer evidências baseadas em informações científicas, que tenham fundamento científico sólido. Então, nesse sentido, para qualificar o debate, nós estamos elaborando um projeto que se chama Olhar Crítico, um gás 2016, que é uma ideia de estabelecer um diálogo com veículos de comunicação e jornalistas, no sentido de discutir a cobertura da mídia a respeito da guerra às drogas, mostrando a importância de se debater essa oportunidade representada pela ONGAS 2016, tentando popularizar esse debate. E, em relação à necessidade de informação baseada em evidência científica, que é uma carência que nós identificamos também, nós estamos realizando, estamos criando, estamos trabalhando na construção de um observatório, o Observatório Brasileiro de Política de Drogas, que está sediado no SEBRAP, coordenado pelo Maurício Fiore, e que terá por objetivo a expedição, a elaboração de um relatório anual avaliando a política de drogas, refletindo sobre as experiências que nós temos no Brasil. Nós temos, por exemplo, o projeto de braços abertos da Prefeitura de São Paulo, que será replicado para outras cidades, que é um modelo inovador nesse cenário desolador que nós temos na área de política de drogas no Brasil, um modelo muito conservador, um proibicionismo muito arraigado. De modo que o Observatório é uma iniciativa que me parece também contribuir para tentar qualificar o debate e tentar produzir informação baseada em evidência científica. Falar um pouquinho sobre o recurso extraordinário que está no Supremo Tribunal Federal. Em 2011, esse processo chegou ao Supremo Tribunal Federal, o relator ministro Gilmar Mendes. Esse processo discute o caso de um preso em diadema que foi flagrado com uma pequena quantidade de maconha e que foi processado pelo artigo 28 da Lei de Drogas, que é a norma que incrimina a posse de drogas ilegais para uso pessoal. Esse recurso há uma grande expectativa em relação a ele porque, na hipótese de reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 28, a posse de drogas para uso pessoal deixa de ser crime. Isso abre uma série de outras perspectivas. Uma delas é a de que qualquer posse de drogas passará a ser enquadrada como tráfico. Outro dia, a gente estava conversando com alguns promotores e um deles mencionou isso. Eu acredito que esse posicionamento seria completamente absurdo porque uma leitura conforme a Constituição exige que, para caracterização do tráfico de drogas, tem que haver intuito de lucro. Mas, de qualquer modo, se de fato isso acontecer, se o Supremo Tribunal Federal abrir, considerar o artigo 28 da Lei de Drogas inconstitucional, haverá necessidade de a gente modular os efeitos dessa decisão. E me parece que o caminho mais indicado seria a definição de quantidades objetivas para cada substância para fazer a diferenciação entre usuário e entre traficante. Inclusive, já há uma discussão nesse sentido. Teremos um evento, na semana que vem, na Faculdade da URSS, promovido pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pela Senad e pela Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Estaremos lá. E, justamente, defenderemos a definição de critérios objetivos para diferenciar uso e tráfico. Justamente porque, em um cenário em que o uso não é considerado crime e o tráfico continua sendo incriminado, é necessário reduzir a margem de subjetividade, a discricionariedade que, hoje, o juiz tem no momento de fazer a classificação jurídica de uma conduta envolvendo drogas. Daí por quê? Nessa discussão sobre a definição das quantidades, é preciso definir, em primeiro lugar, se essa presunção será absoluta ou relativa. Pessoalmente, eu defendo uma presunção absoluta de que, no caso da maconha, por exemplo, o limite de 30 gramas, que é um limite razoável, como previsto na lei portuguesa, 25 gramas, esse limite faria com que toda pessoa que porta até 25 gramas seja considerada pela lei como um usuário. Uma presunção absoluta que não admite prova em sentido contrário. E, para cima dos 25 gramas, haveria necessidade de demonstração da intenção de lucro para que se caracterizasse o tráfico de drogas, sendo possível, eventualmente, a criação de um tipo intermediário de posse de drogas acima do limite permitido, como método de evitar um excesso de tipificação do tráfico de drogas, punindo com uma pena, por exemplo, de 1 a 4 anos, que admite uma suspensão condicional do processo, e punindo o tráfico de drogas, então, com penas mais severas. A gente acredita que, embora o ideal fosse essa presunção absoluta para baixo, isso dificilmente deve prevalecer, deve trabalhar com o cenário de que essa presunção será relativa, mas, de qualquer modo, esse tipo intermediário pode ser uma ideia interessante, especialmente no momento de negociar com os agentes da repressão. A questão do quântum, ou seja, qual a quantidade que deve ser definida para cada substância como limite. Cada substância deve ter a sua classificação, de acordo com o risco que cada uma delas representa, mas me parece fundamental que esse limite seja definido com base na realidade. Ou seja, se a gente fizer como o México, por exemplo, que, no caso da cannabis, define como 5 gramas o limite, o efeito que nós teremos é o oposto ao que nós pretendemos, porque, justamente, no México, a fixação de um limite tão baixo aumentou a punição do tráfico de drogas. Então, se o objetivo que nós temos nessa oportunidade, em que, provavelmente, o Supremo julgará inconstitucional o artigo 28, para tentar reduzir os efeitos negativos da guerra às drogas, especialmente o superencarceramento, especialmente esta equivocada tipificação de usuários como traficantes, então, temos que fixar um critério quantitativo que seja adequado à realidade. Isso significa dizer, no caso da maconha, no mínimo 25 gramas. No caso da cocaína, algo entre 5 e 10 gramas também. Porque, caso contrário, isso acarretará mais encarceramento. E isso, certamente, não é desejo de nenhum de nós. Por fim, eu queria fazer uma rápida referência à questão da maconha medicinal, que é uma outra pauta importante também. Nós temos hoje, no Distrito Federal, uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, do Distrito Federal, que tem por objetivo regular a produção, o acesso e o consumo da maconha medicinal. Então, essa ação civil pública, ela pede uma tutela antecipada para permitir que pessoas que tenham prescrição médica para uso de cannabis possam importar sementes. Nós temos um problema grave em relação à importação de semente. O STJ editou uma súmula terrível, recentemente, dizendo que a competência para processo de julgamento do crime de tráfico de drogas, quando se trata de importação de sementes de maconha, é do local onde a semente foi apreendida. A súmula diz respeito à competência para processo de crime de tráfico de drogas internacional, mas ela embute um entendimento completamente equivocado de que quem importa semente do exterior para o Brasil está automaticamente enquadrado como traficante internacional de drogas, quando uma leitura de acordo com a Constituição exige que o tráfico de drogas seja compreendido apenas e exclusivamente nas situações em que há a demonstração do intuito de lucro. Mas eu dizia que essa ação civil pública foi proposta e ela chama a atenção não apenas por ter vindo do Ministério Público, que é o titular da ação penal, que é o representante da sociedade na persecução criminal e que é a ponta de lança da repressão estatal na guerra às drogas. Então, mostra que mesmo dentro do Ministério Público há uma reflexão crítica a respeito do proibicionismo, da guerra às drogas, outro dia, até estava falando com o Emílio, que peguei uma denúncia por tráfico internacional de drogas em razão de importação de semente e maconha, e o procurador da República fazia críticas à proibição, dizendo que ela, de fato, não funciona e que ela precisa ser transformada, precisa ser mudada. Mas, dizia ele, como ele não é o legislador, como ele é um aplicador da lei, não resta a ele outra coisa se não oferecer denúncia, o que é também uma interpretação absolutamente equivocada. Quer dizer, a despeito da lei vigente, o intérprete, o operador, sempre tem a discricionariedade na hora de aplicar a lei e deve aplicar a lei de acordo com a razoabilidade, com o fim social da norma etc. Mas, enfim, voltando à ação civil pública, o que chama a atenção nessa ação civil pública, além do fato de ter sido proposta pelo Ministério Público, é o fato de que ela tem um alcance muito maior do que a regulamentação que o Conselho Federal de Medicina editou a respeito da prescrição de maconha medicinal, limitando exclusivamente ao CBD e limitando a possibilidade de prescrição apenas a determinadas especialidades, entre as quais o médico-psiquiatra, o neuropediatra e o cirurgião. Não é isso? Não? Bom, exatamente. Neuro-psiquiatra. Neuro-psiquiatra. Na ação civil pública do Ministério Público Federal, eles pedem a tela antecipada para garantir que qualquer médico possa prescrever maconha, inclusive in natura, inclusive inalada. No caso do Conselho Federal de Medicina, a regulamentação diz que apenas o CBD isolado pode ser prescrito e que a maconha in natura é terminantemente proibida, o médico está proibido expressamente de prescrever maconha in natura, o que me parece um completo absurdo, uma intervenção indevida no âmbito de liberdade que o médico tem que ter para prescrever o remédio adequado para cada situação. Enfim, a mesma coisa em relação à Anvisa. Essa ação civil pública tem uma amplitude muito maior do que a regulamentação da Anvisa, o que mostra uma disputa saudável em relação à qual nós temos que nos engajar para empurrar e conquistar terreno nesse debate também. Não faz sentido o Conselho Federal de Medicina e Anvisa continuarem a limitar a possibilidade de prescrição de canábis in natura para além do CBD. Então, tempo esgotado, eu fico por aqui cumprimentando o meu amigo Luiz Fernando Toffoli pela minha mediação, sempre Liana e Cortês, e pela organização do evento. Muito obrigado.